Boa tarde, boa quinta-feira a todos, hoje 22 de setembro de 2022 e eu me chamo Bárbara Domingues, sou sócia proprietária do Dona Zilda Brechó que fica sediada em Montenegro, no Rio Grande do Sul nós enviamos pela transportadora Jadlog pelos correios para todo o Brasil e além disso vocês podem fazer a tão famosa sacolinha sustentável, né pessoal? Pessoal, comprem, paguem os seus produtos e nós despachamos depois em um único frete como faz a nossa amiga Helena, a Helena comprou juntamente com toda a família com a Nora, com o pai e recebeu a sua caixinha aí esta semana depois lá no Instagram vou botar o feed da Helena Pessoal, hoje, garimpos inéditos seguindo no aniversário do Dona Zilda Brechó Bolsas e sapatos, preço máximo R$ 20,00 Esse é um presente nosso para vocês Além disso, pessoal, amanhã tem transportadora, tá? Já fechei três ou quatro caixinhas, estou mandando as fotinhos para vocês Já fechei a caixinha, ó, são duas meninas garimpando junto A Lu e a Mari de Carlos Barbosa, a caixinha dela já está fechada Já está fechada também a caixinha da Creuza, já está fechada, né? Então, assim, ó, a gente vai aos pouquinhos, né? Voltando ao normal porque nós estávamos aonde? Em semana farroupilha aqui em Montenegro, né? Nós, como vocês nos acompanharam pelo nosso Instagram Arroba Dona Zilda Brechó Nós estávamos expondo na semana farroupilha aqui Lá no Parque Centenário, juntamente com o Brick na Estação e a Marte São duas entidades onde o Dona Zilda faz parte Então, pessoal, sem mais, vocês já sabem como funciona Mostra o códigozinho, solicitem para nós Às vezes demora um pouquinho, né? Mas sempre tem um retorno Então vamos lá, sapatos e bolsas, preço máximo 20 reais Vamos lá, então Vamos começar com uma bolsa Olhem que bolsa linda Essa aqui, pessoal, é de um tecidinho Ela é um animal print, tipo um saco Olha aqui como é que fica, gente, aqui no sul está frio, hein? Deixa eu baixar um pouquinho mais a câmera Para vocês verem melhor Olhem só como é que fica o uso dela Ou também ela pode ser usada aqui, ó Na mãozinha, tá? Bem ampla Parte interna dela forradinha Tem divisórias, né? Ziperzinho, ó, ela é bem... Gente, bem gostosa, tá? Em tecidinho essa aqui Valor dela 20 reais E o código dessa aqui para garimpo É o código 493 493 Vamos lá agora Um sapato Vamos um sapato para combinar com aquela bolsa, né, pessoal? Vamos fazer as coisas... Olhem esse escarpão Em verniz, gente Olhem só Novinho Não foi usado Só foi experimentado aqui no showroom, tá? Isso aqui foi eu tirando foto usando ele Ele calça 37, pessoal 37 Esse escarpão na cor nude Gente, super tendência Uma peça que não cai de moda Esse escarpão aqui Apenas 20 reais E o código desses escarpões aqui É o código 458 20 reais 458 Vou botar aqui na mesa Acho que eu vou ter que baixar um pouquinho Vamos ver só o produto, né? Não precisam me ver hoje, né? Vamos ver só os produtos Já vão ficar por aqui expostos, né? E as bolsas Agora, pessoal, uma bolsa Olha só Que linda Ela é artes... Ela é feita artesanalmente Na cor coral Vou abrir o zíper Para vocês verem Olha, a parte interna dela É forradinha É aquela bolsinha para andar Ou de mão, né? Ou aqui assim, ó Mais comportada Apenas 10 reais Ela é em tecido Apenas 10 reais No aniversário do Dona Zilda Brechó E o código para garimpo Dessa peça aqui O código 453 10 reais E esse vídeo É em homenagem A Helena Que nos pediu Bolsa Helena Para você E agora, gente Uma botinha Pipitu Olhem que linda Animal Print Gente, um arraso Tamanho dela é 35 35 aqui, ó Ana Amor Olha a marquinha dela Ana Amor, tá? Vou pegar só um pezinho Para mostrar para vocês Ela tem aqui Esse zíper Na parte de trás Que auxilia na colocação Olha só Toda Animal Print Pipitu Olhem que linda Esta peça aqui Olhem o detalhe Dela Olha que peça Maravilhosa Esta bota Tamanho 35 Apenas 20 reais E o código Para garimpo Dessa peça É o código 489 489 Opa, caiu a bota Além Mostrei para você A parte de baixo Pouquíssimo uso O aniversário É nosso Mas quem ganha São vocês Né? Vamos lá E as minhas amigas Amantes de Melissa Gente Não podia deixar Olhem esse achadinho Aqui para vocês Melissinha Pessoal Tamanho 37 Melissa Tamanho 37 Na cor Gelo Olhem que linda Com os topzinhos Ela está impecável Como vocês podem ver Tamanho 37 Apenas 20 reais Esta Melissinha Aqui E o código Para garimpo Dessa Melissa Linda Aqui é o código 431 431 Pediram tênis Eu ouvi tênis Gente Me pediram tênis E aqui Trouxe para vocês Olhem só Super dinâmico Tênisinho Só de enfiar Vou aproveitar Vou Olhem a parte Debaixo dele Eu vou apresentar Só uma peça Para vocês Por cada vez Ele é na cor Rosinha Tamanho dele 39 No Brasil Tá Ele é todo Elástico Ele é só de enfiar É tipo tênis meia Mas é em corino Na volta toda Como vocês podem ver Tá Ele é da marca Colost Não é É assim Falei certo Todo cheio de taxinhas Dourado E esse tênisinho No tamanho 39 Gente Como vocês podem ver Impecável É apenas 20 reais E o códigozinho dele Para garimpo É o código 466 466 Falei para vocês Que nós tínhamos Coisas lindas guardadas E graças a Helena Está tudo aqui Helena Helena Você Vamos lá Mulezinha Da Tamule Gente Azul Tiffany Linda 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 Ou verdinha No tamanho Essa aqui É 34 Pontinha de estoque Pecinha nova Tamanho 34 A mulezinha Em couro Toda costuradinha Olha só que amor Tamanho 34 Em couro Apenas 10 reais Gente Olha a promoção E o código Para garimpo Desta mulezinha Aqui é o código 449 449 Não falei para vocês Que eu ia ter coisas lindas Aqui a bolsinha Gente Também artesanatinho Olhem só Toda Em emendinhas Olha só que lindo Aproveitamento de tecido Botãozinho de fechamento Por dentro Ela é toda forradinha Parte de trás dela Olha lá Detalhezinho Tem um bolso aqui É jeans A parte de baixo Tem um bolso aqui Dois botões Para segurar Para prender a alça dela Nas duas laterais Apenas 10 reais Vou botar minha mão aqui Para vocês verem Bem ampla Há bastante coisa dentro Apenas 10 reais E o código Para garimpo Desta bolsa aqui É o código 445 445 Vamos lá Que tem mais coisa Deixa eu ver Separei uma caixa Aqui Vamos lá Ai Uma sandália Gente Olha que sandália linda Deixa eu ver Só a numeração dela Primeiro Ela veste 34 Pessoal 34 Olhem só Todo com o solaço Em vime Olhem que linda Ela é uma Plataforminha Maravilhosa Maravilhosa Transpassa Que assim Amarra Na canelinha Na cor dourada Olhem que sandália linda Vestindo o tamanho 34 Tamanho 34 Maravilhosa Impecável Como vocês podem ver Ela Apenas 10 reais E o código Para garimpo Dessa peça É o código 482 482 10 reais E tem muito Mais coisa Para vocês Vocês pediram Eu trouxe Para vocês Por que é que vocês Não me pedem Chorando Que eu faço Sorrindo Né Vamos lá Sapatilha 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 Da Julia Love Julia Love Ela é só Impecável Na cor Roste Uma cor maravilha Cor tendência Gente É uma cor Está super em alta Agora No nosso verão Olhem só Com essa aplicação De pedraria Como vocês podem ver Apenas 10 reais E a numeração Dela Gente Trinta E oito Numeração Maravilhosa 10 reais E o código Para garimpo Dessa peça É o código 427 427 Vamos lá Agora Uma bolsa Mas Gente Bolsinha Estilo Maternidade Olhem que linda Com girafinhas Olhem que coisa linda O tecidinho dela Ele tem Pelinho Aqui Deixa eu abrir Para vocês verem Por dentro Que ela está intacta Olhem por dentro Por dentro Dela Tem divisórias Aqui assim Tem esse outro zíper Bem grande Estilo maternidade Super ampla Morda da Dakota 4494 4494 Tamanho 36 Olha o tênisinho chegando Me pediram tênis Eu separei tênis Agora tênis da Via Uno Para vocês Olhem só Via Uno Para vocês Parte inferior dele Ó Parte da frente Ele é de tecidinho Olhem só Que lindo Tem um brilhinho Tá Tamanho desse tênis Aqui Vamos ver 34 no Brasil Tamanho 34 Brasil Apenas 10 reais Olhem só Apenas 10 reais E o código Para garimpo É o código 484 484 Vamos lá Que tem mais coisa Vamos lá Que tem mais coisa Vamos lá Bolsinha Linda Floral Bem primavera Como hoje Está iniciando Primavera Os nossos novos Recomeços Já estamos com as flores Já aqui A gente não tem O colorido Mas já colocamos Uma vegetação Para vocês verem aqui Olha só Cancun México Parte de trás dela Listradinha Dois bolsos aqui De fechamento Na parte de trás Dela Vamos ver a parte interna